Música Canal Futuro encomendou para a nossa produtora Base 1 Filmes que criasse um projeto, um programa avaliando, investigando, destrinchando aquelas notícias que viralizam na internet, que viram discussões gigantes nas redes sociais, mas que ninguém sabe exatamente do que se trata o fato em si. O papo na redação já pegando fogo aqui, porque hoje o assunto são os haters e trolls da internet. Antes de nascer os haters e os trolls, nasce o território livre da internet e das opiniões. E aí, como qualquer ferramenta com esse poder, pode ser usada para o bem e para o mal. É, mas eu também não gosto dessa coisa de botar meio que a culpa na internet. Então não é a internet que está fazendo as pessoas falarem isso. As pessoas são assim e elas têm a internet como uma ferramenta para ecoar isso. É uma frase do Caio, pode até mostrar, é do Humberto Eco. As mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel. Mas eu quero aqui ser bastante ousado e contradizer o Humberto Eco. Será que ele é um pouco antidemocrático também, a frase dele? O surgimento de haters, de trolls, dessas coisas, passa pelo surgimento de redes sociais. Não é com o início da internet, é com o início das redes sociais, início desse novo século. Mas isso também tem um comportamento social, que é a coisa da mentalidade de gangue. Isso aconteceu no nosso colégio, com bullying. No meu caso, não. No meu caso, eu ajudava as pessoas que sofriam bullying. Só que a internet ganha o quê? Uma ampliação de volume violento. E na definição de haters, se vocês pegaram a definição, está a palavra bullying, né? Exato. Um bullying online. Exato. O hater, ele só destila o ódio, é quase um desabafo, né? A trollagem. Talvez tenha a ver com um comportamento que é mais... Organizado. Organizado. E com consequências mais sérias na sociedade. Influenciar a eleição, espalhar fake news, atacar em massa alguma pessoa pública, esse tipo de coisa. Tem uma estatística que diz que 40% das pessoas pesquisadas disseram que já foram, já sofreram com o hater online. Algum... Acho que se eu posso compartilhar, tudo pra mim. Essa música é ótima. É feito demais. Estou rindo. Esse jogo é ótimo. Esse livro é muito bom. Sua data de seus amores. Eu acho que muito mais do que você postar muitas fotos, ou muitos vídeos, ou ter milhares de seguidores, você tem que ter uma mensagem. E você tem que trocar. Eu acho que a coisa mais importante é isso, é a troca. Eu gosto da minha imagem. Eu gosto de me mostrar, eu gosto de falar, eu gosto de ter voz. Antes eu queria mostrar uma coisa que eu não era, praticamente. Se você olhar, dá pra ver, tipo, eu no rolê por muito tempo. Eu ia pra poder postar uma foto. Mas depois eu percebia que... Nem era naquele rolê que eu queria estar. E eu percebi que nessa fase que eu tava muito triste com a minha vida, e não contente com várias coisas que tava acontecendo, assim, em relação à escola e tudo mais, era porque eu passava muito tempo me comparando. Eu tinha medo de perder qualquer coisa. Eu não conseguia dormir com o meu celular longe de mim. E aí eu tive que fazer uma limpa, parar de seguir várias pessoas. E aí eu comecei a postar umas fotos sem efeito, umas fotos só minhas, assim. Quando eu fiz essa mudança, meio que, do que eu era e do que eu sou agora na rede social, eu usei o IGTV. Eu fiz um vídeo bem grande pra falar sobre saúde mental. E aí naquele vídeo eu quis explicar que tá triste, não significava que eu tinha que sair daquela plataforma. E isso que a gente não quer na nossa sociedade, excluir as pessoas de nenhuma forma. E mais do que escritas, as minhas palavras são faladas. Sendo o Instagram um espaço social, a gente tem que tornar ele confortável. É só você seguir as pessoas certas, encontrar as pessoas que te inspiram, e fazer a sua rede ali dentro. Porque a partir do momento que eu comecei a me posicionar, falar o que eu acreditava, foi quando eu também consegui alcançar mais pessoas, porque elas se sentiam representadas. Tudo é uma forma de você criar novas referências, e ter um feed inspirador vai mostrar pra você que todo mundo é diferente. Ninguém tá ali pra provar nada, sabe? A galera tá ali pra ser livre também.